A trajetória do início do curso, com certeza construímos um grande vínculo de amizade. Então ter vocês aqui é uma alegria, é uma satisfação. Assim como nós temos as nossas tarefas também durante o dia, mas a noite satisfaz estar aqui com cada um, olhar no rosto de cada um. Então agradecer pelo dom da vida de vocês e pela amizade que nós temos juntos, em nome do Polo de Parnamirim. E tudo isso aqui só funciona bem, graças a Deus, diante de todos os medos, angústias, desafios que tivemos, porque vocês estão aqui, a cada um de vocês, muito obrigada.